Música Apresentamos no vídeo anterior como organizar boa parte do seu closet E hoje continuamos com as dicas da arquiteta e personal organizer Paula Níquel Agora deixando os sapatos, bolsas e cintos perfeitamente acomodados Ao ler as bolsas e carteiras, qual seria a melhor forma de organizar? Pronto, aqui você pode perceber que elas estão bagunçadas Essa está na frente de todas as outras, então eu não vou saber o que eu tenho atrás Então outra maneira é colocar na lateral Uma de lado com a outra E assim eu tenho à vista todas as bolsas que eu preciso Aqui nesse closet os cintos estavam ocupando uma gaveta inteira Você tem uma dica pra gente sobre como guardá-los da forma correta? Sim Ju, a gente tem várias maneiras Aqui eu trouxe duas dicas pra lhe ajudar nessa tarefa Uma seria enrolá-los, certo? Fazer o rolinho nele, tomando cuidado pra não dobrar e não ficar a marcação no cinto Senão pode danificar a peça E organizá-los em caixos organizadores Música Essas caixas são coringa, né? São, são ótimos E outra maneira seria utilizar um ganchinho Assim, certo? Que alguns deles já vem com adesivo E eles a gente pode prender na lateral do armário Música E prender o cinto Então você já pegaria a calça e na lateral Já tem o cinto pra você escolher qual combina melhor com a sua calça Música Agora vamos ao item mais numeroso do guarda-roupa feminino Sapatos Sim Ju Aqui na sapateira você pode até achar que tá organizado na frente Mas quando a gente abre, a gente vê um monte de sapato atrás que não fica visível, né? Então uma maneira legal de organizar Ao invés de expor um lado do outro Seria um na frente do outro Música Porque assim eu sei, olhando de frente Eu vou saber exatamente qual é o sapato que vai ter atrás E aí tem aquela regrinha também das cores Que a gente organiza Por cores Preta ao lado de preto E a gente faz o degradê Música Por grafite Música 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 Se não cabe na lateral mesmo A gente pode fazer assim Botar um pouquinho mais pra frente e um pouco mais pra trás Aí já economiza a lateral Música 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 Que são caixas para sapatos Que você pode empilhar uma em cima da outra Certo? E elas ficam visíveis É importante também não cortar sapatos em caixas fechadas Porque eles precisam respirar Senão eles podem morfar e estragar Música Música Inspirando-se em cada etapa Você vai deixar seu ambiente muito mais bonito e funcional Hoje vemos o próximo Ideias Criativas E até mais Música 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 Música